Olha isso aqui tá muito bom Perder minha boca no teu amor Vou desfrutar e não usar nesse calor Te agarrar pra descontar a minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Pois é, olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai